Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu vou fazer isso. Quer como vocês podem fazer? Cuidado como vocês estão comigo. Ei! Vocês estão aqui cinco, mano! Por isso o que você tá comendo? O que tem você? Você deve deixar tudo. Tcham que aqui. Ah, eu não sou por aqui. Eu não sou atreende quem eu se esqueça de não chegar. Eu não entendi nenhum. O que você quer dizer é uma wenda? Você quer dizer que você está aqui? Você quer dizer que você está ali ou não. Ok, vindo para mim. Você sabe. Não, não é que está aqui? Você sabe. Você sabe que está aqui? Aqui você está por aqui. Olha que mesmo. Você quer dizer que você está aqui. Tchau, tchau.